O boxista Timor Oan Nebe contribui na medalha, mas Timor-Leste afirma que a capacidade do boxista Sira precisa criar competição em barra. Timor-Leste repotência para o desporto roto e inclui modalidade de boxe. Mas a capacidade do boxista Sira precisa melhorar aspecto em barra e inclui realizar competição em barra e arrelar. O boxista Sr. Sira Néstor Henrique Martins Borges Pereira no Abílio Orlando dos Santos no Beaconsegue oferece uma medalha, mas Timor-Leste. E seguimos afirma que o boxista precisa de competição em barra. Disciplina no tryout onde aumenta a Sira minha experiência. O boxista Néstor Henrique Martins Borges Pereira participa em competição em boxe. O que organiza o clube de boxe Becora Caso Grande e o Centro Juventude Becora Dili foi na lasta. Sim, não é claro, não é tanto, mas no lugar 15 tem que ir ao evento que tem barra. Se lá é evento, não está desporto lá lá. Os atletas precisam ir ao desporto que tem barra. Mas menos, se não ir lá, tem lá todo, da toda ou da rua mais velha. Para aumentar a Sira minha experiência. O outro, está lá bem, gente, e já é lá, então, já é lá. É lá, já é a evolução, um dia, vai ter atleta. Tem, já é, nós motivamos, sem ensai barra, não é. O outro, trei, a outra, vai, não é. Para que, às vezes, você fica, atleta, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Sim, há eventos, não é capaz de, de acta, mas motiva a Sira, a Sira, a Sira, a Sira, para, velha, avança para, bueno. No futuro será uma experiência que eu acho que é para ir ao campeonato nacional. Será melhor praticar isso. Entretanto, Henrique Martins Borges Mós sucesso oferece a medalha ao Sametan Ida, para a nação e o evento seguimos. Mudada de boxe-race durante o ano, o clube Cira Macro Iniciativa Race pode realizar a competição para a boxe-raceira. João Santos, Amandio Magno, reportagens desportivas.